E aí, um laser é mesmo capaz de queimar a câmera de um celular? Bora testar. Rolou uma história agora no Rock in Rio que o cara tava no show do Alok e aí tinha um efeito de laser aí na plateia e ele tava gravando com o celular. O laser pegou na câmera do celular e teoricamente estragou a câmera dessa pessoa. E aí várias pessoas marcaram a gente querendo saber se a história é real, se era possível uma câmera ser queimada com laser. Então a gente tá aqui pra isso. Então hoje vamos testar se afinal de contas o laser pode estragar uma câmera. E e outras coisas também, né? Você tá afim de estragar coisas, é isso? Ah, claro, tem um laser na mão. Vamos lá. Quero testar até o final. Laser, que em inglês é Light Amplification by Simulated Emission of Radiation. Que em português seria amplificação de luz por emissão estimulada da radiação. Caramba, que nome complicado. Vamos tentar entender alguma coisa aqui. Começar pelo começo. Luz. Toda luz que a gente vê por aí emitida por lanternas e por todas as coisas vem dos átomos. Mais especificamente dos elétrons. Os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, mas eles têm um comportamento bem especial. Eles não podem ficar em qualquer órbita, em qualquer distância. Eles têm que ficar em algumas posições muito específicas. Como se fossem camadas de uma cebola. Ou pensa em andares de um prédio. Ou você está no andar 1, ou no 2, ou no 3. Você não pode estar no andar meio. Então aqui a gente tem um elétron no primeiro andar. E normalmente eles preferem ficar nos andares mais de baixo. Acontece que ele pode receber um certo estímulo, uma energia e de repente saltar pro próximo andar. Ele está no segundo andar. Está lá felizão. Mas um pouco incomodado porque, como eu disse pra vocês, ele prefere ficar nos andares mais de baixo. E depois de um certo tempo ele volta. Ele desce. Mas quando ele desce, ele precisa devolver energia. Porque ele recebeu energia pra subir e agora não precisa ser energia toda. Ele desceu. E quando ele desce, ele emite luz. Isso que eu acabei de explicar, a gente chama de emissão espontânea. Porque o elétron estava ali tranquilo e de vez em quando ele desce e emite essa luz. Mas dá pra fazer isso de uma maneira estimulada, provocada. Então imagina que eu já tenho um elétron no segundo andar e está passando ali perto um raio de luz. E esse raio de luz tem uma energia muito específica. De tal jeito que ele dá uma provocadinha, dá uma incomodadinha nesse elétron e ele nesse momento salta. E como a gente acabou de ver, quando ele salta ele também emite um certo raio de luz. A questão é que esse raio de luz emitido é idêntico ao que provocou ele. Então a gente jogou um raio de luz e no final saíram dois. A gente amplificou essa luz. É isso que gera o laser. Mas calma, antes dessa luz sair, tem algo que acontece aqui dentro. Sobe fumaça! Dentro do laser a gente tem dois espelhos que aprisionam o raio de luz e ele tem que bater várias vezes entre os espelhos antes de sair. E nesse momento que ele está batendo e voltando, é quando a amplificação acontece. Porque aqui no meio a gente tem um monte daqueles átomos estimulados. Já no segundo andar, os elétrons já estão no segundo andar. E quando a luz bate e volta, cada vez ela vai estimulando mais e mais. E cada luz vai estimulando mais ainda. Então depois o final é um grande feixe de laser, muitas vezes amplificado. É muita energia junto. E agora tem uma propriedade muito legal do laser. Porque quando esse raio sai, esses vários raios saem todos juntos, eles saem numa única direção. Ou praticamente da mesma direção. Diferente de uma lanterna ou de um LED normal, que os raios saem abertos. Dá uma olhada. Dá pra ver nessa lanterna que a luz sai num facho aberto, num cone que vai se abrindo. Diferente do laser, que a luz sai retinha. O nome disso aqui é luz colimada. Mas que diferença isso faz? Muita diferença. Imagina que alguém coloca o olho aqui muito perto da lanterna. Não façam isso, tá gente? Dá pra ver que muita luz luz tá chegando nesse olho. Olha só, quase toda a luz que tá sendo emitida pela lanterna tá indo parar lá no olho. É muita luz. Mas se essa pessoa se afastar, por exemplo, aqui, olha o que acontece. Aquela luz toda agora tá chegando numa área muito maior. Ela se diluiu nessa área toda. E o olho tá recebendo só um pedacinho, só uma fração daquela luz. Muito menos. Olha como a sombra dele é pequenininha, perto de todo esse arco de luz aqui. Vamos ver no laser. Ele nem faz sombra atrás. Toda a luz tá indo parar direto no olho. Por isso, nunca, nunca, nunca coloque o olho no laser. Tudo bem? Mesmo que esse olho estiver longe, toda a luz tá também caindo diretamente no olho. Isso quer dizer que o laser consegue concentrar a luz, luz, mesmo a distâncias grandes. Resumindo, o laser é uma luz que foi amplificada, sai colimada, sai toda alinhadinha e consegue concentrar muita energia, mesmo a longas distâncias. Essa energia da luz concentrada, a gente já viu aqui no Manual do Mundo, quando a gente usa uma lupa pra estourar uma bexiga desse jeito aqui, ó. Opa. Mas se o laser sozinho já é essa luz concentrada, será que ele consegue estourar uma bexiga sozinho? Vamos lá então? É, com o laser estoura mesmo. Mas uma bexiga só é fácil, né? E com várias bexigas. Eu vi uma vez na internet, que eles pegam e fazem uma fileira de bexigas, e aí eles acendem o laser pra ver quantas bexigas estouram. Vamos fazer também? Eita nóis! Uff, eu acho que eu já tenho bexiga suficiente aqui, vamos fazer a filinha. Enclarei 14 bexigas aqui e coloquei um pouco de fumaça pra vocês verem meu sabre de luz aqui, ó. Vou colocar um grampo aqui no laser pra ele ficar ativado, aceso, paradinho. Mas vamos lá, hein? Um, dois, três e... Foi! Como que a gente não conseguiu estourar todas as bexigas aqui? Isso daí é por causa de duas coisas. Primeira, esse daqui, esse laser nosso, não é aquele laser que usa uns shows, que deixa um rastro no céu, né? Ele não é tão potente assim. E segundo, esse caminho que ele tá deixando aqui, ó, ele batendo na fumaça, no ar, em partículas que tem aqui, e isso vai diminuindo a potência dele também, e isso dificulta ele estourar as outras bexigas. Mas, se eu usar uma lupa, igual eu fiz com um sol, eu acho que a gente consegue ajudar, ó. Quer ver? Vamos lá, então. Eita! Aê, foram todas! Todas não, falta o resto que eu enchi. Beleza, Victor, só que dentro da câmera do celular não tem bexiga. O que que tem dentro de uma câmera digital que pode ser estragado com laser? Antes de qualquer coisa, vamos entender por que que a gente não pode mirar o laser no olho das pessoas. Isso é muito perigoso. Não faça isso em hipótese alguma, fechou? Esse aqui é um olho humano cortado de lado. Não corte olhos humanos de lado também, tá? Isso é só uma explicação. E o nosso olho funciona basicamente assim. Aqui a gente vai ter uma entrada de luz, um buraquinho bem pequenininho, que é controlado por uma estrutura que a gente chama de íris. A íris abre e fecha para deixar entrar mais ou menos luz. Depois a gente vai ter uma lente, essa lente se chama cristalino. Em seguida, a luz vai ser projetada no fundo do olho. Então ela é regulada pela lente, né? A lente foca a imagem e no fundo do olho a gente tem a retina. A retina tem um monte de células que são chamadas de cones e bastonetes. Essas células são sensíveis à luz. Elas conseguem perceber se está chegando muito ou pouca luz. Então cada uma dessas células vai perceber a luz que está chegando e vai mandar essa informação para o cérebro usando o nervo óptico, que é esse cabo, essa saída que a gente tem aqui atrás. Se você tacar um laser no olho da pessoa, a luz vai entrar por aqui e vai bater na retina. E vocês lembram o que aconteceu com a bexiga? Vai fazer a mesma coisa que fez com a bexiga. Vai machucar muito essas células, esses cones e bastonetes. E aí você pode ter um machucado que vai estragar aquele ponto da sua visão para sempre. Ou seja, você vai ter uma visão estragada, vai ter uma cicatriz no fundo do seu olho que vai te impedir de enxergar naquele ponto. Você viaja tanto na maionese que eu não aguento. O que esse olho tem a ver com a câmera do show da Loki? O que acontece, meu querido mala sem alça, é que a câmera é exatamente a mesma coisa que um olho. Então, no lugar do cristalino, a gente vai ter a objetiva, que é a lente da câmera. No lugar da íris, a gente tem uma estrutura que na câmera se chama de diafragma, que ela abre e fecha para deixar entrar mais ou menos luz. E a gente na câmera, inclusive, às vezes chama de íris também. E no lugar da retina, a gente teria o filme, se fosse uma câmera de filme ou se fosse uma câmera digital, a gente teria o sensor da câmera. Que abrindo essa câmera é isso aqui que vocês estão vendo. O sensor da câmera não vai ter células, ele vai ter estruturinhas bem pequenininhas ali, que funcionam como se fossem pequenas placas solares. Então, quando chega a luz ali no sensor, aquilo vai gerar uma corrente elétrica. Se chegar muita luz, vai gerar um pouco mais. Se chegar pouca luz, vai gerar um pouco menos. E assim a câmera sabe o quanto de luz está chegando em cada pontinho, exatamente igual ao nosso olho. E mais uma vez, igual ao nosso olho, se você tacar o laser contra a câmera, você vai queimar esses sensorezinhos, você vai estragar. Talvez eles até funcionem, mas de um jeito mais precário, e aí ela não vai mais conseguir captar a imagem. Chega de papo Iberê, vamos queimar esse celular. Vamos ver queimar o celular, Pena. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, como eu expliquei o olho e depois a câmera, a gente queima o seu olho e o meu celular. Primeiro o seu olho e depois o meu celular. Não, então nada feito. Então a gente queima o olho e o celular do Vitor. Pronto. Pronto. Tá resolvido. Cura a minha visão e estraga o celular. Esses negócios do celular só vicia as pessoas. Mas Iberê, tem que fazer o teste real. Rapidinho, empresta o celular. Pega aí, pega aí, vamos lá. Cadê o seu celular? Você não quer então? Eu fiz, eu trouxe o meu aqui ó. Como que é o nome desse celular? É o Perafone. Perafone. Ele tem três câmeras aqui ó, super... Só uma funciona. Só uma funciona. Que é justamente o que a gente precisa. Ele é do tamanho Ultra Pro Max, né? É. Que é esse tamanho que você tem que levar em um carrinho de supermercado. Sim. Fechou. Mas falando sério, o que é essa câmera que vocês colocaram? Isso daqui é uma webcam que a gente colocou para simular a câmera do celular e a gente vai ver no computador se ela queima. É uma webcam bem chumbrega. É. Se não que a Mari vai saber do orçamento dessa webcam depois ó. Que essa aí, eu acho que ela vai para o espaço. A gente grava no computador então? Isso. Isso. Tá, então beleza. Vamos fazer o seguinte, a gente grava a imagem da webcam aqui e vocês vão ver se ela zoou ou não. Tem que ter fumaça para a dramatização sim. É, eu acho que vamos esperar a máquina de fumaça gerar fumaça. Porque afinal de contas sem fumaça como é que um laser pode estragar a câmera, né? Tem que ter a fumaça. Começou o chão de luz. Opa. Aí ó. Tá gravando, tá gravando. E aí? O que acontece? Tá funcionando normal a câmera. Não vou adicionar. Não, não, não. Começou a dar um ziquezira. Começou... Vai, vai. Vamos tentar estragar um ponto específico do sensor. Tá. Cara... E aí? Até doeu meu olho agora. Vai, continua. É, você tem que bater de frente. Ó, quando bate de frente aparece umas manchas muito feias aqui, cara. Nossa. Ó, estragou. Criou um ponto aqui e um... Estragou. Queimou um ponto. Tá, então queima. Não, queima. Mas, vai você vê lá. É muito impressionante. Nossa. Tá, agora eu vou acertar, ó. Mostra aqui. Então, fica... Estragou, estragou, estragou. Estragou? Estragou. Será que você quer se sugerir na tela ou não? É, vamos falar a verdade. Essa câmera é tão ruim que é difícil você perceber que estragou. Mas coloca a sua cara aqui na frente, ó. Que dá pra ver certinho, ó. É. Abaixa um pouquinho mais. Vai um pouco mais pra sua direita. Ó, aqui tá claramente estragado. Ó. Na bochecha. Na bochecha. Mexe o mouse em volta pro pessoal ver, porque aí... Aqui ó. Ó, mexe você. É, exatamente. Ó, isso ó. Claramente. Aqui tem uns... Alguns pixels estragados. Agora, vamos chutar o balde nesse negócio? Ó. Seguinte. Agora vai estragar de vez. Vamos lá. Fiquem lá pra... Nossa. Que medo. Não, já... Tira esse mouse aí da tela. Não, ó. Ficou vários pontos. Mas uma coisa que eu percebi que na hora ele dá uma estragada mais de... Beleza, tem vários pontos estragados aqui que ficou ruim. Se fosse uma câmera boa eu acho que a gente estaria vendo um ponto bem destruído, porque essa câmera é tão granulada, tão zoada. Agora, isso depende da potência do laser, da distância e de outros... Claro, de... O sensor da câmera é completamente diferente. Varia de câmera pra câmera. Pode ser muito mais sensível, mas eu acho que ficou comprovado que a gente conseguiu estragar de vez. Sem dúvida. Vamos ver se... Pô, eu fiz um desenho. É, não, agora... Tatuagem de laser na câmera. É uma nova tendência. Vocês foram com muito carinho na câmera. Ó, é importante falar que a gente não sabe nenhum detalhe preciso do que aconteceu lá. Qual é o celular que o cara tava usando, qual é a potência do laser, que distância ele tava do laser, nada disso. O fato é, a gente sabe que sim, o laser pode estragar a câmera, não sei se lá estragou, mas aqui estragou, com certeza absoluta. Eu acho que é legal a tatuagem de câmera. Né? É uma marca d'água. Eu gosto disso. Iberê, e se a gente fizesse uma marca d'água ali na câmera assim, ó... Não, 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 não. Provavelmente você clicou nesse vídeo porque você tava afim de ver laser. Então, assiste o vídeo em que a gente mostra como entortar raios de luz usando açúcar. É bem surpreendente. E usa laser, lógico. Tchau. Tchau.